E no programa de hoje é... Zumba! Zumba! Mexa-se! Zumba! Você já ouviu falar de Zumba? Essa técnica que une a dança e os exercícios aeróbicos é a grande sensação das academias de ginástica. Foi criada pelo Beto Pérez, um colombiano, personal trainer e coreógrafo há mais de 10 anos. Hoje existem milhares de instrutores de Zumba oficiais por todo mundo. Esse programa de exercício físico tem sido destaque nos meios de comunicação, em jornais, em revistas e programas também. A Zumba utiliza os métodos de treinamento intervalado do treinamento aeróbico, alternando momentos de intensidade alta com momentos de baixa intensidade, que proporcionam um alto gasto energético. Além disso, é um método que utiliza os movimentos da dança e passos simples da ginástica aeróbica, o que torna a atividade muito mais divertida. A Zumba é inspirada pela dança latina e incorpora vários ritmos, como merengue, reggaeton, pop, mambo, salsa, flamenco, rumba e calypso. As seleções de música envolvem ritmos de lento a rápido. Esse programa foi criado para o benefício de todos, independentemente do seu nível de aptidão física e idade. Qualquer pessoa pode começar a aula de Zumba. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem desfrutar dos vários movimentos. E quais são os principais benefícios da Zumba? Primeiro, um alto gasto calórico, que depende da sua idade, sexo e peso. Melhora da resistência cardiorrespiratória. Fortalece os ossos e músculos. Melhora o equilíbrio e coordenação motora. Melhora os níveis de estresse e humor. E, além de tudo, retarda o processo de envelhecimento. Esse programa é ideal para quem está começando no mundo do fitness, porque é livre de julgamentos. Cada um faz de sua maneira. Não é preciso seguir as coreografias com exatidão. E cada um faz no seu ritmo e dentro de suas possibilidades. Tornando a atividade muito mais alegre e divertida. É uma atividade ótima para a família. Podendo participar filhos, mães, avós. Pessoas de todas as idades. O Mestre está agora com o professor Rodrigo, que também dá aula de Zumba. Vamos fazer algumas perguntas para ele dessa modalidade tão praticada hoje em Votoporanga. Rodrigo, qual é o tempo de duração de uma aula de Zumba? A duração varia de academia para academia. O que a Zumba sugere é um mínimo de 45 minutos. Aqui a gente faz uma hora direto. E quanto em média é o gasto calórico de uma aula dessa? Depende, Wilson, da intensidade da aula e da intensidade que o aluno procura. O legal da Zumba é que cada um faz na sua intensidade. Então tem aqueles que fazem um pouquinho mais devagar, aqueles que pegam para valer e fazem mais. Então varia de 400 até 1.000 calorias uma aula de Zumba que você pode perder. E os iniciantes? Os iniciantes precisam saber dançar? Não, não precisam. Até o legal é que a Zumba é assim. Não precisa acertar a coreografia. A Zumba é diversão, é festa. Eu costumo falar, se todo mundo estiver pulando para um lado e só você pulando para o outro, o importante é que você está pulando, está se divertindo. É para renovar as energias, é para extravasar. É o seu momento, é a sua festa. E quanto tempo você consegue ver o resultado no corpo? Também depende da intensidade do aluno. Dependendo da... A dança é um fator muito importante, mas é um fator. Tem que juntar a alimentação e a boa noite de sono. Mas eu tenho meninas que chegaram a perder 28, 29 quilos depois começaram a dançar a Zumba. Isso varia de 2, 3, 4, 6, 8 meses. Então é a intensidade da aula que proporciona a quantidade de peso que vai perder. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, mexa-se. Estamos aqui com a Carmen. Carmen, por que você faz Zumba? Para complementar os exercícios que eu já faço na academia. Uma complementação. Então você faz que tipo de exercício na outra academia? Eu faço funcional, musculação, treino, aerômico. Então é bastante diferente o que você faz lá daqui? É diferente, é uma complementação. Eu faço funcional.